Olá Piuí, olá Oeste Mineiro. Hoje é a segunda-feira, 13 de julho. Estamos a dois dias da Expo Piuí, a maior festa do Oeste Mineiro, que começa na quinta 16. 100 mil pessoas são esperadas no parque de exposições de quinta a domingo. Uma loucura! E na semana passada eu conversei com o coordenador do espetáculo, o Juninho Tomé, para saber como é que ele está sentindo esse clima de pré-festa. Roda aí, ou como diz o Juninho, toca o movimento. Juninho, tudo bem? Tudo bem, Luciano. Juninho, dois dias para a abertura da festa. Como é que você está sentindo esse clima agora, pré-festa, essa reta finalzinha aí? Olha, Luciano, se tratando da Expo Piuí, a 30ª Expo Piuí, esse ano, a expectativa não poderia deixar de ser das melhores. Pela procura que está tendo de ingressos, de passaportes, do grupo de ingressos, que é o pacote que a gente fala, a venda já superou muito a venda que foi feita nesses dias anteriores do ano passado. Isso nos dá a certeza que a Expo Piuí, a 30ª Expo Piuí, vai funcionar com a casa cheia durante os quatro dias. E lembrando que até na quinta-feira, no primeiro dia da festa, a venda de passaportes e de pacotes vão continuar sendo feitas na sede do Sindicato Rural, na Praça Verente Queiroz, pelo mesmo preço. Não vai haver majoração de preço, Luciano. Então tá bom, vamos reforçar isso aqui. Até quinta-feira, hoje é segunda-feira, você está vendo esse programa no lançamento. Programa inédito. Na segunda-feira, dia 13. Até quinta-feira, dia 16, a venda de passaportes continua na sede do Sindicato Rural, sem aumento de preço. Julinho, vamos relembrar então agora, para a gente encerrar, você está abrindo o programa hoje, a gente reservou esse espaço exatamente pela importância dessa festa, mas vamos relembrar a programação de abertura da quinta-feira. Na quinta-feira, o show vai ser com o Axé Baiano, Alexandre Peixe, que é uma revelação do Axé, que está alcançando muito sucesso, é certeza de casa cheia, e vai ter a estreia em Piuí, do Circuito Cristal Top Team de Rodeus, que é em médio da nossa região. Apenas três cidades em Minas Gerais vão ter esse privilégio, que é Piuí, Guaxupé e Patrocínio. E eu tenho certeza que os amantes do Rodeus, aquelas pessoas que gostam de Rodeus, podem vir até Piuí. O importante é lembrar que a entrada é franca. Pois é, e daqui a pouquinho você vai ver a nossa conversa com o Maionese, o Branco e o Evandro, que são os três peões de Piuí, que serão atração aqui também, exatamente por serem de Piuí. Piuí, eles vêm torcer por eles aqui. Juninho, mas antes de tudo isso que você falou, tem a Cavalgada, vamos lá. É a Cavalgada, a partir das 13 horas, com saída do estacionamento do Parque Exposição, e às 15 horas, às 17 horas, às 5 horas da tarde, é a nossa abertura solene, a execução do União Nacional, os pronunciamentos, o assinamento de bandeiras, as pessoas podem vir, estão todos convidados, todos os piuienses que quiserem ver, podem vir que isso é a abertura oficial da Expo Piuí. Muito bem, confirmando, quinta-feira, 16 de julho. 15 segundos para o seu último convite aqui no Piuí na TV, né? É, eu já convidei várias vezes, espero que as pessoas de Piuí, da região, venham, convidem seus amigos, seus parentes, seus namorados, namoradas, que tragam sua família, podem vir, que a Expo Piuí é certeza de sucesso, é certeza de alegria, e nós esperamos, Luciane, que na paz de Deus, a Nossa Senhora Aparecida, que é a nossa protetora, não só do Brasil, mas também dos rodeios, que a nossa festa, temos certeza, que vai ocorrer em clima de muita paz e muita tranquilidade. Vem, mas vem mesmo, que a festa vai bombar. Um abraço, Juninho, sucesso para a nossa festa. Obrigado, Luciane, e obrigado ao Piuí na TV. Aí está, portanto, a expectativa otimista e com toda a razão do presidente do sindicato, Juninho Tumé. Juninho trabalhou muito e merece um bom resultado. E agora você que quer mandar bem na festa, atenção para o recadinho da Maria Bonito, uma loja muito charmosa. Veja aí. Se você está correndo atrás de alternativas para repaginar com elegância o layout durante a festa, nossa sugestão é Maria Bonita, uma das mais charmosas lojas femininas de Piuí, situada bem aqui na Padre Abel, coração da cidade. Maria Bonita é uma loja para mulher moderna. Aqui você vai encontrar de tudo, da confecção ao complemento. São blusas, calças, vestidos, bijuterias, bolsas, cintos, lenços e ainda exclusividades às etiquetas. Denúncia e Six One, Lúcia Figueiredo e muito em breve, Miss Bella. Enfim, tudo que a mulher antenada e elegante pode imaginar a preços que ninguém imagina. Maria Bonita, para você curtir a expor com charme, elegância e beleza. Vitrine, o melhor está aqui.